Milhares de turistas ficaram presos nesta quinta-feira em Bangkok, depois que a companhia Thai Airways cancelou todos os voos que sobrevoariam o território do Paquistão. O país fechou seu espaço aéreo por causa do conflito com a Índia. Cerca de 30 voos foram cancelados e 5 mil pessoas precisaram buscar alternativas para chegar aos seus destinos. Voos vindos de Londres, Paris, Bruxelas, Milão e Munique foram afetados. Estava de férias por três semanas e tinha que voltar para o trabalho na sexta, mas não vou conseguir. É um problema pequeno, mas o que se pode fazer? Após horas de incerteza, a empresa anunciou que encontrou novas rotas para a Europa. A Thai Airways tem boas notícias. Os espaços aéreos da China e Rússia permitiram novas rotas para a Europa. O contratempo acontece em meio ao aumento da tensão entre Paquistão e Índia, que tiveram conflitos recentes na região da Cachimira, disputada há décadas pelos países.